Aqui eles colocaram as plaquinhas, olha, o jatinho, não, que fiquem essas plaquinhas na consciência de todos, né? Não jogue lixo no chão, não jogue lixo na natureza. Tá, tem essa placa, olha aqui, tudo dentro dessas caixinhas, vai ser aí, esses caixotinhos que vão ser a distribuição, vão encher, aí vão distribuir tudo junto, estudantes, autoridades, a melhor idade, todo mundo vai participar. Então aqui, olha, no tanque, nesses tanques aqui, olha aí, tudo aqui nesses tanquezinhos aí de mil litros, tem um, dois pra cá e tem outros, outros pra lá, outros pra lá, outros pra lá. Muita gente mesmo. Né? Mais uma vadeira chegando aí, amigos da Ecoarte, né? Interessante. Acompanhando esse momento memorável aqui conosco.